Música Caraca, essa puxinha é alocinante, cara Cara, tá ali, ó Nossa, que irado, cara Olha a borda dele, que maneiro Fazer a releitura de uma prancha é como uma viagem através do tempo Um trabalho que homenageia o passado e abraça o futuro Uma mistura única de história e progresso Uma maneira de celebrar a cultura e a paixão por uma arte que ultrapassa gerações Analisar as linhas e as curvas Imaginar as ferramentas e técnicas utilizadas na época Nos traz um sentimento de apreciação pelo trabalho manual do Shaper E nos faz pensar se na época era possível imaginar Que hoje poderíamos transferir daquelas linhas feitas a próprio punho Para as telas de um computador Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nesse projeto, viajamos por dois mundos separados por décadas, mas unidos em sua essência. Criar algo muito além de um objeto flutuante. Trazer à vida um elemento sagrado chamado prancha de surf. O elo de ligação entre o homem e as ondas. Shapers não modelam apenas blocos. Em cada prancha, eles esculpem e perpetuam a própria história do surf. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.